Se você parar pra ver hoje, tá tendo um volume de pessoas dentro das redes sociais, defendendo a obesidade, querendo que ela não seja mais uma doença. O que tu acha disso? Eu acho um absurdo. Mas tu acha, tipo assim, tu é contra até... Sei lá, tipo, a campanha de roupa com modelos plus size. Isso aí eu acho nada a ver no sentido de ser contra. Não. Tem que ter gente, tem que ter gente. Aquela roupa é um adereço que vende e a pessoa fabrica. Por que que não vai ter uma pessoa usando pra mostrar pras outras pessoas que vendem? É uma venda. Então eu não sou contra nem a favor. Eu acho que é meio óbvio ter alguém ali pra vender aquela roupa. Se botar uma pessoa um modelo tradicional, convencional, magrilo naquela roupa, vai ficar um negócio que a pessoa não vai se identificar. Então é uma forma de vender. Então eu não sou nem contra nem a favor. É meio óbvio que tem que ter. Sou contra algumas coisas no sentido de a romantização no caso, meus exames clínicos estão ótimos. Isso não quer dizer absolutamente nada. Por exemplo, fumar faz mal à saúde? Sim. Sim. Isso é um consenso. A gente sabe que fumar faz mal à saúde. Existem pessoas que fumam e não tem problemas de saúde? Existe. Com base nessas pessoas, a gente pode dizer que cigarro não faz mal à saúde? Não. Mesma coisa com obesidade. Enfim, existem pessoas obesas que não tem problemas de saúde. Exames clínicos, todos perfeitos, melhores que pessoas magras. Isso quer dizer que obesidade não é uma doença ou que não faz mal? Não. Porque a gente não pode pegar uma exceção e tratar como regra. Não pode pegar uma exceção e tratar como regra. Mas qual que tu acha que tem que ser o tratamento social pra essas pessoas? Primeiro ponto. Essas pessoas, elas têm que ser encaradas como... É um paradoxo. Por quê? Elas não querem ser vistas como doentes. Mas ao mesmo tempo quer que a sociedade faça adaptações pra elas. Ué, então não faz sentido. Então, quando você se considera uma pessoa limitada, que você tá com uma condição ali, que patologicamente falando, é uma doença, você pode sim exigir do governo, do estado, da sociedade que ele coloque acessibilidade pra você. Por exemplo, catracas de show tem que ter pra pessoas que são obesas. Poltronas de avião tem que ter uma quantidade X pra pessoas obesas. Tem que ter se isso for considerado uma doença. E é. Então eu acho que isso falha muito na sociedade da gente em relação a isso. Porque, tipo, empresarialmente é considerado uma doença, mas meio que socialmente tá tentando ser aceito como não doença. Exato. Por quê? É a romantização da parada. É mais fácil ela se aceitar desse jeito e dizer, meu irmão, eu sou assim não mudo e pronto vou me amar desse jeito. Entenda a relação entre se aceitar e aceitar continuar como está é diferente. Pô, eu aceito que eu tô quebrado sem grana, mas eu não aceito continuar aqui não, irmão. Eu não vou romantizar isso aqui não. Entendeu? Eu vou trabalhar, eu vou fazer por onde sair disso aqui. Eu aceito que estou numa condição doentia da obesidade, da doença obesidade mas eu não aceito continuar nisso aqui não. Galera, me ajuda aqui porque é multifatorial. É genético é comportamental, é fisiológico então assim, a obesidade hoje em dia não existe uma diretriz né, na literatura muito forte e convencente. O tratamento é esse tanto é que a gente não conseguiu a cura ainda entende? Então assim, é uma doença multifatorial o tratamento é multidisciplinar e não é de uma hora pra outra. Mas em alguns pontos, aí voltando pra cirurgia a cirurgia bariátrica é uma atitude imediatista de uma intervenção né, cirúrgica que é importante pra salvar a vida daquela pessoa que ela vai morrer, mano. Ó, se tu continua assim com mais um mês, tu morre e não adianta eu te dizer vá fazer dieta, porque o teu contexto social da tua casa e dos teus padrões de comportamento não permitem que você sobreviva ao próximo mês. Então nesse caso é importante só que ao mesmo tempo a bariátrica virou o que? Um comércio, que nem cesárea o médico chega e diz, ó não dá pra fazer bariátrica ainda engorda 20 quilos isso existe isso é comum caralho isso é comum serião isso é comum não dá pra fazer sua bariátrica você não se encaixa ainda no padrão então você tem que engordar 30 quilos tudo que o cara queria ouvir, mano caralho vou comer e beber pra cacete e depois eu faço a cirurgia só que quando ele sai da cirurgia, irmão quem diminuiu foi o estômago dele não foi a cabeça eu atendi um cara quando o cara sai da bariátrica e aí beleza, passou por toda a cirurgia ele vai pra fase de reintrodução alimentar a bariátrica, resumidamente ele diminuiu o tamanho do estômago diminui o tamanho do estômago ou seja, você não consegue comer muito e daí tu vai emagrecendo em consequência exatamente só que você vai perder o peso porque tem uma diferença muito grande em perder peso e emagrecer a relação ela é ela se inclui na mesma proporção que não se exclui você pode perder peso e emagrecer você pode manter o peso e emagrecer você pode aumentar de peso e emagrecer e você pode perder peso e engordar como assim, cara? porque a perda de peso ao emagrecimento é em relação à composição corporal tu pesa 100kg hoje e tem 80kg de massa magra amanhã tu pode pesar 100kg e ter 30kg de massa magra os 100kg são os mesmos mas tu tá muito mais gordo entendi então é de composição corporal e o emagrecimento tem uma relação muito mais direta e proporcional com a sua capacidade de se manter magro e não só de perder aquilo ali entendeu? então assim por exemplo, fisiculturista que a gente tava falando aqui antes os caras não mantêm aquele físico do pau com o ano todo não tem como morre né? já era não tem como então ele faz praquilo depois pode ver os caras entram em cut e tal off, ficam grandão e depois voltam de novo só que a galera normal a gente não quer subir no palco a gente não consegue chegar naquele nível mas fica nesse efeito sanfona do mesmo jeito sacou? então essa isso é uma tendência da gente e esse cara que tu ia contar? então aí você passa pela fase de reintrodução alimentar primeira fase líquida depois fase pastosa pra voltar pro sólido pra quê? pra acostumar a absorção dos nutrientes no seu estômago se você bota a comida pra dentro ele tá pequeno ali não vai conseguir absorver e metabolizar aquela comida então passa pela fase líquida aí na fase pastosa esse meu cliente foi uma nutricionista e ela é inocente porque o emagrecimento ele tem dois vieses o fisiológico e o psicológico e eles andam de mão dada o tempo inteiro não adianta tentar dissociar que não vai dar certo é emagrecimento psicológico e fisiológico ao mesmo tempo então a abordagem tem que ser as duas juntas não dá pra ser uma só e ele perguntou pra ela já de malícia como assim pastoso? ela não bateu no liquidificador aquela consistência pastosa ele saiu dali direto feijoada e dobra no liquidificador e comeu e ele fez o quê? pico de insulina hospital quase morre e ainda culpou quem? a nutricionista pode ser juro? é nesse nível é nesse nível o auto-engano que as pessoas aplicam nessas fases de sobrepeso muito exacerbado véi isso é muito muito rotineiro e muito comum é isso é muito comum Obrigado.